Fala aí galera, beleza? Começando mais um vídeo do canal, tô aqui me arrumando, saio pra fazer um pedal aí Mais ou menos aí, 2 horas e 40, 3 horas de rodovia Me preparando, vou mostrar aqui um pouquinho do que eu levo Num rolê desse pra mim consumir durante o pedal, beleza? Então galera, tô aqui ó, vou fazer um pedalzinho de mais ou menos aí, 2 horas e 40 de rodovia Então eu vou levar essa garrafinha aqui ó, com água, vai ser essa de água E tô preparando essa aqui com palatinose, que tá aqui ó Inclusive gostaria de agradecer aí a Grão Forte, que mandou pra nós aí, essa palatinose Mandou também aí alguns outros suprimentos, como o whey, creatina Agradeço aí, vou deixar o Instagram deles aqui já na descrição Se vocês precisarem de alguma coisa, é só procurar aí, Grão Forte, ortolândia e sumaré, beleza? Então nessa garrafinha aqui eu já vou, já preparei E vou tá levando uma palatinose pronta, já no jeito E vou tá levando 3 bananinhas, essas daqui ó Zero adição de açúcar Então pra primeira hora eu vou comer uma bananinha Intercalando com a palatinose E também aí pra segunda hora eu vou tá com outra bananinha Também intercalando com a palatinose E por final a última junto com a palatinose E lembrando que nesse, todo esse tempo aí Me hidratando super bem, beleza? Então basicamente eu levo isso aqui E conforme eu for fazendo o pedal eu vou mostrando pra vocês A hora que eu tô consumindo isso aqui que eu tô levando Essa banana eu vou consumir agora O pedal vai começar mais ou menos daqui uns 15 minutos, 20 minutos, então dá tempo Vou comer aqui uma banana E bora lá, cara a estrada hoje Mais um rolê de bike aí Segue as imagens Aproximadamente aí Uma hora de rolê já Já ficou pra trás aí Estamos aí com 35 quilômetros 59 minutos Uma média aí de 35 Vou consumir A primeira bananinha Só uma observação Da segunda pra terceira hora O recomendado pelo meu nutricionista Seria uma bisnaguinha com geleia Ou Uma barrinha de cereal Mas como eu tava sem os dois em casa Aí eu peguei a terceira bananinha Mas na terceira Na última hora na verdade O que eu consumo Ou o que deveria consumir Seria isso Uma barrinha de cereal Ou Uma bisnaguinha com geleia E sempre Hidratando E tomando Intercalando Sempre Se hidratando E tomando A minha palatinose Beleza? Seguimos Subidinho após o pedágio Limeira Rapaz Essa é braba Na No olho assim Não parece Ser tão Subindo Mas toda vez que eu venho pra cá Eu sofro um pouquinho Nessa subidinha Parece que A gravidade aqui não ajuda A esforça Já vai troando Mas seguimos aí 50 quilômetros já 50 e 57 Falta aí uns 30 quilômetros Tá com uma hora E 38 Beleza de hoje Rodovia dos Bandeirantes Seguimos Seguimos E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí galera, fechando o treino de hoje 84 quilômetros 2 horas e 40 Em cima, olha que sorte 2 horas e 40 Era o plano fazer entre 2 horas e 40 e 3 horas Deu aí 2 horas e 40 O solzinho já vai se pôr no fundo Eu vou ficando por aqui Isso aí foi um pouco do que eu trago nos pedais Em exceção que eu não trouxe Só teve Aí é um pouco do que eu trago Em consumo aqui nos pedais Basicamente é isso Água, um pouquinho ali de palatinose Bananinha E as vezes ali a bisnaguinha com geleia São recomendações do Anderson Nutricionista Vou deixar o instante aí embaixo também se vocês quiserem procurar Ele é nutricionista esportivo E aí vocês podem estar tirando dúvida com eles, beleza? É isso aí, like no vídeo Se inscreve aí no canal pra dar uma força Vamos aí aos 5 mil seguidores 5 mil inscritos no canal Beleza? Valeu Até a próxima Fui!